A apresentadora deste grupo é Débora Mesquita, licenciada em Ciências de Computação e Técnica e Eletrônica. Ela atualmente é cientista de dados líder na NTT Data. Débora, com a palavra, bem-vinda. Obrigada. Eu vou falar em inglês porque meu espanhol não é muito bom. Oi a todos, obrigada por estarem aqui. Temos só 10 minutos e eu vou falar sobre a internet das coisas, deep learning e ataques do EOS. Então, nesta pesquisa estamos usando este dispositivo SP32, é um MCU de custo baixo, usando muito em projetos de IoT devido a suas capacidades e seu arcabouço de desenvolvimento. E é muito barato, custa uns 3 dólares, então é muito bom para o trabalho. As aplicações de IoT podem resolver um monte de problemas em todas as indústrias, como agricultura, em casa, cidades inteligentes. Então, as soluções não se usam ainda amplamente nos países em desenvolvimento e os projetos de IoT são até mais raros. Eu não vejo nenhum caso de projeto de IoT no Brasil, por exemplo. Então, este dispositivo SP32 é acessível e pode ser usado para criar projetos de IoT. Então, podemos construir coisas e não precisamos de muito dinheiro para fazê-lo. Os dispositivos de IoT são alvos fáceis para ataques cibernéticos, por muitas razões, mas porque é difícil de atualizar o software. E nos ataques volumétricos, a meta do atacante é mandar um monte de pacotes de rede em um período curto de tempo, de forma a interromper as operações dos sistemas. E nesta pesquisa, nós nos focamos nos ataques volumétricos, especificamente os de DOS. Então, qual é o projeto? Nós criamos um componente que funciona como um firewall no SP32 e classifica os pacotes de rede como maliciosos ou não, usando o modelo de Libner Learning que nós treinamos. E se um pacote for classificado como malicioso, ele é ignorado no STAC, na pilha. E assim podemos prevenir os ataques de DOS. Nós treinamos o modelo usando o tráfego cru de rede e fizemos uma pesquisa onde usamos, já vimos uma pesquisa que usávamos fluxos e aqui estamos usando o raw traffic. E nós usamos 10 características, a camada de transporte e a camada de internet. O modelo foi treinado usando o Keras, com o TensorFlow, e tem duas camadas densas. E o Python também tem duas camadas densas, e cada uma tem nove unidades. E a camada final tem uma única unidade com ativação sigmoide. Então, só com zero e um. Um é quando passa, se for superior a 0,5, então o pacote é considerado malicioso. Depois usamos também a binary cross-entropy. E nós treinamos o modelo usando computadores, mas para trabalhar com ele, temos que transformá-lo e usamos o TF Lite da Keras, que é uma biblioteca para trazer os modelos de deep learning para esses dispositivos. E para isso, tivemos que convertê-lo num C++, num arquivo C++. E nós fizemos isso junto com esse modelo TF Lite e SP32. Fizemos essa conversão para que o modelo... O modelo pudesse funcionar e compilar no tempo certo. O modelo foi treinado e avaliado usando o CICIOT, data sete de 2022. E a acurácia geral do modelo foi de 97%. Se o 97% é bom ou ruim, a resposta de se o modelo funciona ou não, depende da aplicação que está rodando no dispositivo ou o sistema de IoT usando. E nós queríamos ver se funcionava em outros ambientes. Então simulamos um sistema usando o Fyton para criar um tráfego legítimo. E outro script do Fyton como atacante. E a aplicação que estamos usando é um servidor UDP rodando no SP32. E os ataques rodaram por 60 segundos no tráfego. E o tráfego real foi por 80 segundos. Aqui temos os números. O que é mais importante é o que tem neste slide. No firewall, a gente viu... Nós vimos uma redução considerável dos pacotes maliciosos. De 73% dos pacotes foram barrados. Mas se a gente tivesse tido os mesmos resultados como no modelo de teste, deveria ter sido 99%. Então, podemos ver que a acurácia era diferente do que a gente viu no conjunto dos dados do teste. E o que aprendemos disso? Observamos que os ataques de EOS podem variar muito significativamente em sua natureza. E os ataques no mundo da cibersegurança sempre estão mudando. Então, pensamos que é uma ideia errada tratar um problema como um problema de detecção. Nós aprendemos o que era o tráfego real. E tudo o que é diferente disso é malicioso. Então, nós com isso, nós treinamos um outro modelo para um tipo de ataque. E pode não detectar de forma eficaz outros ataques. Então, o que fazemos? Nós recomendamos que os desenvolvedores destas aplicações SP32 SP32, treinem seus próprios modelos usando dados do seu próprio tráfego. E não sabia os slides de corda, desculpa, e eles sumiram da tela. Eu nem tenho uma piada para lhes contar aqui enquanto aguardamos. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ok. Enquanto aguardamos. Uma questão que foi um dos principais desafios da pesquisa foi criar o treinamento nos conjuntos de testes. Porque no dataset, no conjunto de dados, nós tínhamos... Aqui voltamos. Nós mantínhamos arquivos com todo o tráfego real. E também aqueles com pacotes maliciosos, tínhamos que combiná-los para o trabalho de teste. Foi um grande desafio. Muito bem. Então, o modelo treinado para um tipo de ataque pode não funcionar de forma eficaz para detectar outro tipo de ataques. E nós recomendamos que os desenvolvedores da aplicação SP32, que treinem seus próprios modelos e que podem usar esses modelos treinados para substituir o modelo padrão. Todo o código deste projeto está disponível aqui neste link. Essa pesquisa faz parte do programa de mentoria de IT Women do LACNIC. E a meta do programa foi promover a participação e liderança das mulheres na comunidade LACNIC e no ecossistema da internet. Muito obrigada. Foi muito legal fazê-lo. Será que temos alguma pergunta? Muito obrigado, Débora, por sua apresentação. Acho que temos aqui uma pergunta no auditório. Em todos os seus estudos, em tudo isso que você apresentou e viu com relação a DOS, óbvio que não é DDoS, mas DOS, você chegou a ver, talvez não tenha nem tanto a ver como assunto, algum tipo de ataque DOS em IPv6? Em IPv6. Não, inclusive, I think I can, I need to speak in English to, I don't know. Ok, ok, if you want, can you speak in English? Não, eu quero falar português, mas não sei se, eu vou falar português então. Pode falar, tem tradução simultânea, fica tranquila. Uma coisa que delimitou, por que DOS ATEX? Porque foi o único dataset que eu vi disponível e que não tinha tanto desbalanceamento. Tipo, eu tinha uma quantidade boa de pacotes maliciosos e não maliciosos. Aí, lá no dataset, eu não sei se tem especificamente IPv6 não. Eu sou nova nessa área de rede, então, tipo, eu entrei de paraquedas. Mas, o que delimitou a escolha do, por que o ataque? Foi o dataset que eu tinha disponível e eu não sei se no dataset tem especifico para IPv6. Esse dataset foi criado, tipo, os pesquisadores montaram uma sala com um de dispositivos IoT e pegaram os pacotes e disponibilizaram, né? Os pacotes de rede. Ah, eu não sei muito sobre o dataset em si, sabe? Qual foi o protocolo usado e tal. Ok, beleza, obrigado. Valeu. Não temos perguntas remotas. Não temos perguntas remotas, portanto, eu peço uma salva de palmas para Débora por sua excelente apresentação. A continuação neste bloco... A continuação neste bloco...